Oi gente, eu sou Jorge de Altinho, estou de passagem aqui pela cidade de Picuí, estamos indo para Martins, Rio Grande do Norte e dizer a vocês que eu estou com Geraldo Batista, Facebook, Instagram, enfim, acompanho Geraldo Batista que é o cara Jorge, passando aqui para o Picuí, terra da carne de sol, você que é o nome da música nordestina, referência você que já gravou com Fagner, com Luiz Gonzaga, eu conheço a sua história, de todo o seu sucesso, como é que você se sente hoje ainda no auge, porque você está no auge ainda, porque você tem música com o trio nordestino, é compositor também e um dos maiores do nordeste Obrigado meu irmão, obrigado Geraldo, pois é, a gente ficou dois anos sem a estrada, sem o contato do povo com essa pandemia, mas graças a Deus, voltamos, está muito bom, toda a gente está passando, tem sido recebido com muito carinho e a gente tem cantado com o povo, tem sido maravilhoso Neste São João e São Pedro de 2022, como foi que você viu, como foi que você viu o avanço? A gente sabe que existem também aquelas músicas eletrônicas que tomaram conta de algumas festas de São João mas a tradição é Alcimar Monteiro, é Jorge de Altinho, é Fagner, essa turma boa É, mas não, não atrapalha não, não atrapalha porque cada pessoa tem seu grupo, cada artista tem seu grupo nós fizemos até demais, no mês de junho fizemos 27 apresentações e agora em junho eu vou fazer 16, lá para agosto já tem 8 shows vendidos tem público para todo mundo Jorge de Altinho, porque é da cidade de Altinho, não é isso? Eu sou comidense, mas não cria Altinho, uma das músicas sua, você tem vários sucessos Sou Feliz, Açúcar no Café, naquele sucesso Tem também Água Clara e tem vários outros aí Você gravou com Luiz Gonzaga, Não lhe solto mais Conta um pouquinho de você, é seu convívio com o Rei do Baião Saudoso Luiz Gonzaga É maravilhoso, Luiz Gonzaga e Dom Ninguinho Nós tivemos um convívio fantástico, eu fui colega de gravatura de Gonzaga em Dom Ninguinho durante 10 anos no Rio de Janeiro Fizemos música juntos, gravou 4, 5 vezes nos meus discos Ele, Dom Ninguinho, Fagner, Alcione, Fafá de Belém, Zé Ramalho Toda essa turma, só tenho a agradecer a Deus por ter chegado até onde cheguei Isso, com o Zé Ramalho você gravou, eu me lembro que tem uma... Alforria, ele fez aquela música para mim E Desejo de Moro, você gravou também, não foi? Não, gravei só Alforria porque é uma composição que ele fez para mim Cantou comigo, tocou viola, a música é dele Jorge, eu quero lhe agradecer essa gentileza A gente sabe que a sua agenda é cheia, o tempo é corrido O artista às vezes está mal humorado Isso é normal no ser humano Não ver o Roberto Carlos lá e se afobou em pleno show, né? Porque isso faz parte da vida, da rotina do artista Conviver com o povão não é fácil E é para quem tem talento e sabe lidar com o povão Muito obrigado Obrigado, Geraldo Um grande abraço, sucesso e muita saúde, meus irmãos